Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui no Residencial Galo Branco, vim mostrar para vocês essa ampla casa que está à venda. Aqui vocês já conhecem o bairro Galo Branco, quem assiste e acompanha os nossos vídeos, nós falamos bastante desse bairro. Aqui, gente, é a rua, a rua da casa. Lá naquela ponta tem comércios, ali na outra ponta também tem comércios, tem tudo bem pertinho aqui. Começando aqui da calçada, calçada com esse tipo de piso, aqui tem essas flores, não conheço de flores, gente, quem conhecer, se eu não me engano, isso aqui é lírio, mas essas flores amarelas bem bonitas aqui na frente, uma árvore aqui na calçada. E aí nós vamos entrar aqui para mostrar para vocês a parte interna dessa ampla casa. Essa casa tem 250 metros quadrados de terreno, sendo 190 metros quadrados de área construída. Aqui na frente, pessoal, o piso em cerâmica, não é um piso antiderrapante. Aquele portão ali abre, então ali cabe um carro. Esse portão aqui também abre, então aqui cabem mais dois carros, cabe até três ou quatro carros aqui. Aqui tem o portãozinho social. E essa, então, é a frente dessa casa. Aqui, toda em tijolinho, essas duas janelas são da sala. A vista aqui da, dessa frente dessa casa. Gente, essa casa tem quatro dormitórios, são três dormitórios na parte interna e mais um dormitório na parte externa. Esse barulho que vocês estão ouvindo aqui, gente, é porque nessa rua passa ônibus, tá? Então, aqui nessa rua é caminho de ônibus, aqui é uma avenida. Aqui bem alto, o teto aqui todo em madeira. Ali tem aquelas duas luminárias. Essa porta, ela dá acesso à entrada direto para o fundo da casa, mas eu vou começar pela sala hoje, tá? Então, entrando aqui, pessoal, é uma ampla sala. O acabamento, como vocês podem ver aqui, o piso, ele é antigo. É uma casa que não é uma casa nova, mas são cômodos amplos. Caso a pessoa que mude para essa casa queira trocar aqui esse piso, gente, essa casa vai ficar linda. Aqui é uma porta em madeira, madeira maciça. São duas janelas de ferro e vidro que deixam a sala bem iluminada. Aqui, uma parede em grafiato. As tomadas, acredito que aqui seja a parede da TV, por isso que ela está assim, nesse tom diferente. Essa casa está bem pintadinha, nesse tom bege. Aqui tem essa porta que vai dividir a sala da cozinha e aqui a cozinha, pessoal. São cômodos grandes, como eu já falei. Aqui tem essa porta com esses detalhes em vidro que dá acesso aqui a essa parte. Tem uma parte aberta aqui, gente, com um gancho para a rede. Olha que delícia! E aqui a janela de um dos dormitórios. Vamos passar aqui pela cozinha, que eu vou mostrar primeiro os dormitórios. Aí depois nós vamos para a cozinha e lá para a parte externa. Aqui fica o primeiro dormitório, um dormitório grande, ali com a moldura em gesso. Aqui a janela, ampla janela ali de onde nós acabamos de vir. Aquela parte aberta, então bate bastante ar. É uma casa bem arejada. Aqui fica o banheiro, banheiro social, com piso em cerâmica, o box de vidro, um vitrô grande ali. Todo revestido. Aqui tem essas faixinhas. A louça cinza, teto ali também, com gesso, um espelho grande, gente. Saindo aqui do banheiro social, tem uma suíte, a primeira suíte. São duas suítes aqui nessa casa. Um banheiro grande. Não tem box de vidro aqui, porém já tem os armários, o espelho. Piso também em cerâmica. E a porta em madeira. Aqui, então, é a suíte desse amplo dormitório. A parte de fora, gente. Só para vocês verem como que é lá no fundo, mas nós já vamos lá, vou mostrar cada detalhe. Saindo aqui da suíte, fica o terceiro dormitório. Ó, dormitório grande. Mesmo estilo dos outros. Olha o sol que bate aqui, gente. Então, vamos passar ali pela cozinha que eu vou mostrar para vocês. Aqui a cozinha, uma cozinha, dois ambientes. Aqui essa parte que nós passamos, a parte da mesa e tudo mais. E aqui, dessa parte para lá, toda revestida. De baixo até o teto. Revestimento em cerâmica. Tem o gabinete. Aqui essa parte do armário planejado. Que é granito. E a pia de inox. Aqui tem um vitro grande. E aqui a porta. A porta que vai dar acesso lá para fora, gente. A vista aqui da cozinha. Aqui fora, então, tem essa parte. Acredito que aqui ficava a área de serviço. Foi passada lá para o fundo. Porque aqui tem encanamento. Aí, aqui ficou um armarinho. Essa parte coberta. Toda revestida também. Ali é a porta. Lá de fora que eu mostrei para vocês. O teto aqui todo em madeira. Ali em cima temos um sótão. E aqui, essa parte do muro aberta com tijolinho. Aqui, se eu morasse nessa casa, gente. Eu arrancava esses armários todos aqui. E aqui eu colocava uma mesinha para comer aqui fora. Faria isso. Ainda aqui para o fundo. Aqui tem um portãozinho de ferro. Que vai dar acesso aqui para o quintal. Um quintal aqui comprido. Com essa parte aberta. Que bate bastante sol para secar roupa. Para tomar um solzinho aí da manhã. Aqui são as janelas dos dois dormitórios do fundo. São janelas amplas. Tem lâmpada. A parte do teto ali parece PVC. Mas é madeira. Está pintado de branco. Viu, gente? E a área de serviço, então, veio aqui para o fundo. Gente, aqui dá para fazer uma área gourmet. Topzeira. Olha. Aqui. Então, ficou o tanque. Tem um armarinho. Está revestido em cerâmica também com detalhe. Essa parte toda revestida. E aqui no fundo fica o quarto dormitório. Esse quarto dormitório é também uma suíte. Está todo revestido com bocas em acrílico. O banheiro está escuro porque está sem lâmpada. Está com lâmpada, mas está sem luz. Acho que a lâmpada está queimada. Mas mesmo assim, gente, olha a iluminação que entra aqui. E aqui no fundo, dormitório dessa suíte. Também com piso em cerâmica. É uma casa muito agradável, muito ampla. Toda a terra. Uma casa fresquinha. Essa casa aceita financiamento bancário. E qualquer informação, se quiser visitar essa casa, qualquer informação sobre ela, é só entrar em contato conosco. Ela está disponível para compra aqui na imobiliária Impera. Focada em venda e locação de casas e apartamentos na Zona Leste de São José dos Campos. Se você tem um imóvel e deseja ver ele também anunciado aqui conosco, é só nos contatar. Por hoje é isso, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.